Tudo fica mais gostoso com temperos em coregue. O bife em coregue, a salada em coregue, os legumes em coregue. Os temperos em coregue dão mais sabor às coisas boas da vida. Tenha sempre na cozinha os temperos em coregue. Na mesa você só vai receber elogios. Com temperos em coregue seu único trabalho é abrir e medir a quantidade. Tudo fica mais gostoso com temperos em coregue. O bife em coregue.